Bom dia, hoje é terça-feira, 30 de janeiro de 2024. Vamos para a nossa meditação de hoje, enquanto ele não vem. O que você está pensando? Nosso texto se encontra em Filipenses, no capítulo 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Nossos pensamentos viajam em uma velocidade da luz. É impressionante como estamos pensando em alguma coisa e rapidamente mudamos tudo. Estamos em um lugar e em outro momento já estamos do outro lado do planeta. Pensamentos são rápidos e assim permite que nos transportemos de um lugar para outro. Mas como controlar os pensamentos, se é que podemos fazer? Muitos dizem possível. Muitas vezes esses pensamentos são os responsáveis por perdermos o sono antes de dormir. Ficamos momentos até horas pensando, pensando e atrapalha até o nosso sono. Mas como controlar? Como administrar os pensamentos? No texto de hoje, Paulo nos dá uma boa dica. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Às vezes queremos pensar em coisas boas, mas parece que há uma invasão territorial em nossa mente e outros pensamentos até negativos invadem. Mas precisamos com sabedoria escolher o que vamos pensar, mesmo sabendo da dificuldade. Quando colocamos os nossos pensamentos nas coisas puras do céu, podemos com certeza alcançá-las. Há uma frase de Brian Trassi que diz o seguinte, pense continuamente sobre as coisas que deseja e recuse-se a pensar naquelas que não deseja. Precisamos forçar um pouco a nossa mente para pensarmos aquilo que desejamos, aquilo que queremos. Se ficarmos gastando nosso tempo em pensamentos negativos, em coisas que não queremos, iremos colher o resultado desses pensamentos que não desejamos. Logo, precisamos pensar em coisas boas. E o apóstolo Paulo nos aconselha a pensarmos nas coisas puras, nas coisas do céu. É para lá que desejamos ir. Se esse é o nosso maior desejo, precisamos pensar todos os dias para que possamos nos preparar para esse grande encontro. Não perca tempo pensando em coisas ruins que você não deseja, muito menos aquelas que você não tem controle para resolver. Deixe isso de lado e pense em coisas boas. Outro pensamento que me chama a atenção diz, Pensa, o pensamento tem poder, mas não adianta só pensar, você também tem que dizer. Diz, porque as palavras têm poder, mas não adianta só dizer, você também tem que fazer. Faz, porque você só vai saber se o final vai ser feliz depois que tudo acontecer. Essa frase é do cantor Gabriel, o pensador, e acho muito interessante. Então, a partir de hoje, pense, mas não fique só no pensamento. Diga, também não vai adiantar só dizer, mas faça. E aí você poderá se surpreender com o resultado. Que Deus te abençoe, te dê um dia feliz na presença dele e vamos orar. Querido Pai, obrigado por ter nos dado essa mente brilhante que temos, que podemos pensar, que podemos viajar nos pensamentos. Mas queremos pedir a Tua ajuda para que possamos direcionar os nossos pensamentos em coisas boas e puras. Que possamos pensar mais nas coisas do alto, no céu, na eternidade, que é para lá que tanto desejamos ir. Nos dê a Tua paz nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter ficado até o final dessa meditação. Compartilhe com os amigos, deixe o seu comentário e não esqueça de deixar o like. Lembre-se que juntos somos mais fortes. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã.